Fala galera, Toto aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra cumprir o desafio aí do Skywars da Bibi Então já sabe né mano, deixa aquele like porque Na moral, essa série tem que ter o like porque mano Isso aqui é muito, vai ser muito ruim Passar, passar de dente na cara e dançar a metralhadora velho Ah galera, vocês me enferram velho Eu tenho que fazer isso mesmo cara É muito, ó, seguinte, olha aqui Passar aqui ó, né, eu tô deixando a câmera na posição Que não tá muito agradável né, mas enfim Vou passar aqui ó, e meu olho tá ardendo Nossa, começou a arder, começou a arder Nossa senhora, caraca, caraca eu não vou passar em cima Que já tá bom, enfim Tardendo muito, tardendo demais galera, meu Deus, olha isso Galera, lembrando aqui que eu não sei dançar essa metralhadora, tá Não sei dançar, assim, eu acho que eu não vou colocar música Porque acho que vai dar um copyright, não sei Mas eu vou colocar uma música só no comecinho Acho que eu vou pausar ela, hein Ai, tá ardendo, nossa, tá ardendo demais galera, tá ardendo Que tá batendo Espera aí, eu tenho que ir Doendo Pegar a metralhadora Meus deus galera, mano, olha meu olho cara, olha isso galera, meu Deus, eu não tô enxergando nada, olha isso, nossa senhora, tá ardendo demais galera Ó, eu tô lindo, eu tô branco maravilhoso, né Nossa, bebê, sério, na moral, a próxima que eu participar, você tá ferrada, cara, sério, na moral, bebê Mas é isso aí galera, se vocês gostaram, já sabem o que fazer, deixa aquele like, né, olha essa cara branca aqui já tá Mano, tá ardendo muito, velho, tá tipo, o vento tá batendo, tá, meu Deus, tá, tá muito ruim Enfim galera, se vocês gostaram, já sabem o que fazer, se inscrevam em se inscrever aí no meu canal que vai estar na descrição também, tá Se inscreve no canal da Bibi se não é inscrito também, deixa o like nesse vídeo e bora compartilhar com os amigos, beleza Um beijão pra vocês, valeu, falou e tchau Tchau